No mês de janeiro, a Bolsa atraiu mais de 32 bilhões de reais de investidores fora do Brasil, o quarto mês seguido de ingresso de recursos e a segunda maior marca em um período de 10 anos. A alta nos juros por aqui também deve atrair investidores para títulos como renda fixa? Como é que você avalia essa entrada de dinheiro gringo na Bolsa brasileira e de que forma os investidores podem ser afetados? Eu vejo a grande parte dessa entrada de recurso exatamente consequência dessa abertura do mercado chinês. Então, você gera uma expectativa de um aumento no consumo de commodities para essa aceleração industrial que a China está querendo fazer. Então, você soma isso, mas há escassez aqui no mercado americano e também os números fortes no mercado americano de crescimento. Então, você tem uma projeção do aumento da produção industrial chinesa. Então, os gringos acabaram entrando forte, principalmente em empresas voltadas à commodity, aqui na Bolsa brasileira, que retomaram aquele patamar ali, subindo acima dos 110 mil pontos. A tendência ainda é ter uma retomada forte, principalmente nas empresas de commodities. Há um aumento de juros aqui no Brasil, eu acho que ele fica muito prejudicado, essa inflação forte e essa perspectiva de baixo crescimento do PIB, principalmente para o ano de 2022, agravado pelo cenário eleitoral de 2022 aqui no Brasil. Então, eu vejo que aqui no mundo, ele tende a ter uma retomada um pouco mais forte para o segundo semestre de 2022, mas já no Brasil, até devido à eleição, isso pode ser postergado para o começo do primeiro semestre de 2023. Então, isso, na renda fixa, agravado pelo, até o entrevistador anterior acabou frisando, essa retomada aqui vai ser lenta, a eleição ainda não tem um cenário tão definido, e o compromisso com contas públicas hoje acaba sendo um incógnito. Como que vai ser isso? Então, gera, sim, aqui no investidor estrangeiro, uma reticência com o Brasil, e uma não querendo apostar tanto nesse risco, principalmente de renda fixa, o capital de mais longo prazo. É legal entender, eles estão entrando no capital de curto prazo, a bolsa estava para baixo. Vou fazer um ativo simples. O petróleo, de 7 de janeiro de 2021 até hoje, ele subiu em torno de 70%. O papel da Petrobras, 7%. Você vê o tamanho do gap.